A equipa Sanul Resinense participa na Copa Web. A equipa da Copa Web é que atrai confiança na comunidade da Copa Web no clube que participa na Copa Web. A equipa da Copa Web é que atrai confiança na Copa Web. A equipa da Copa Web é que atrai confiança na Copa Web.